Está no ar podcast Prosa Rural, aqui você escuta a edição dos programas na versão sem cortes. O podcast Prosa Rural é produzido pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, amigo do Prosa Rural. E aí, Fernanda Diniz, tudo bem? Olá, amigo ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma edição do Prosa Rural. Olá, Jorge Macau, tudo bem? Olha só o que eu trouxe para o nosso programa. Gente, quanto vinho diferente. Deixa eu ver, esse aqui é produzido lá em Petrolina, esse outro aqui no Rio Grande do Sul. Verdade. E o Brasil, com suas dimensões continentais, é o único país do mundo onde há três tipos de vitivinicultura. Você sabe, né, ouvinte? Usamos o termo vitivinicultura para nos referir ao cultivo da videira destinado à produção de uvas para processamento, sejam vinhos, sucos ou outro produto. Que maravilha, Macau! A vontade de produzir nos mais diferentes cenários, seja no clima temperado do Sul ou no clima tropical semiárido do Nordeste, fez com que os pesquisadores e produtores se unissem para pesquisar, testar e conseguir elaborar vinhos em praticamente todo o território brasileiro. E o Brasil, com suas dimensões continentais, é o único país do mundo onde há três tipos de vitivinicultura. Você sabe, né, ouvinte? Usamos o termo vitivinicultura para nos referir à elaboração de vinhos a partir de uvas. E para explicar direitinho como são as diferentes formas de produção de uvas e vinhos no Brasil, vamos ouvir Juliano Elias Pereira. Ele é agrônomo, enólogo e pesquisador da Embrapa O Vivinho, que fica em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Quem conversa com ele é a jornalista Viviane Zanella. Acompanhe. Pesquisador Juliano, quais são as três vitiviniculturas que podemos encontrar no Brasil? No Brasil, nós temos três tipos de vitivinicultura. Nós temos a vitivinicultura tradicional, nas regiões sul e sudeste do Brasil. Nós temos a vitivinicultura tropical no Vale do São Francisco, do nordeste do Brasil. E nós temos a vitivinicultura de inverno, mais recente, nos estados do sudeste, centro-oeste e nordeste, em altitudes entre 600 metros e 1.200, 1.300 metros de altitude. Quais são os dois principais fatores que possibilitam essa produção diferenciada? Por dois fatores principais. Por ser um país continental, nós temos uma diversidade geográfica muito grande, onde temos as diferentes condições climáticas e o manejo do homem. O homem aplicou manejos do campo à videira, que permitem que sejam muito particularizadas essas três vitiviniculturas do Brasil. E agora vamos falar de uma forma mais detalhada de cada uma dessas regiões. Como é a viticultura tradicional? É centenária, começou com os italianos no final do século XIX. Ela se caracteriza em duas condições climáticas, nas regiões sul e sudeste. Condições temperadas e subtropicais, onde uma videira é podada uma vez, obrigatoriamente em agosto e setembro, e a colheita também ocorre obrigatoriamente entre dezembro e março, abril, de acordo com as variedades precoces, intermediárias e tardias. Então, pelo que eu entendi, nós temos três tipos de vitivinicultura. A tradicional, encontrada nos estados do sul e sudeste do Brasil, a tropical, no nordeste, e a de inverno nos estados do sudeste, centro-oeste e nordeste. No Brasil central, em altitudes entre 600 e 1.300 metros. Entendeu direitinho, Fernanda? É muito interessante saber que a vitivinicultura tradicional começou lá atrás, há mais de um século, com a chegada dos imigrantes italianos ao Brasil em 1875. Pois é, Macão. E para a gente conhecer um pouco mais sobre essa viticultura, que foi o embrião da produção de vinhos no Brasil, vamos lá para a Serra Gaúcha conversar com o produtor João Valduga. E olha que interessante, hein? Ele chegou a trabalhar na Embrapa e hoje, junto com a sua família, lidera a Casa Valduga, uma vinícola tradicional que fica no coração do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Minha família está no campo, desde a imigração, onde eu me criei, no mundo da uva e do vinho, há mais de 67 anos. Nessa região na qual estamos inseridos, tivemos que nos adaptar ao longo dos anos a esse terroir, principalmente o clima, que interfere no ciclo vegetativo, com todas as estações do ano bem definidas, desde o plantio até a colheita. Essa região de clima temperado, ou região mais fria, normalmente as uvas amadurecem mais lentamente, o que resulta em açúcares naturais mais baixos, preservando dessa forma a acidez. Também estamos produzindo espumantes frescos, de altíssima qualidade, com acidez equilibrada, vibrante, refrescante e com domínio da doçura da planta até o produto final, com o sotaque sutil da maçã verde. Hoje o foco não está na produtividade do vinhedo, mas sim no manejo adequado, mantendo o equilíbrio, o respeito ao ambiente a qual estamos inseridos, principalmente na vida do solo, o que reflete na qualidade da uva e no produto final, sem jamais perder o equilíbrio do potencial etnológico. Nos vinhos procuramos, na Casa Valduga, ou nessa região mais fria, ter teor alcoólico mais baixo, preservando dessa forma a fruta, com aromas delicados de amora, framboesa, chocolate e até café. Nos espumantes buscamos, além da natidez e do frescor, uma acidez equilibrada do fruto, com ênfase ao produto final, que é a maçã verde. Bem, então, as variedades que mais se adaptaram, que estamos mais plantando, é as variedades da uva branca Chardonnay, da rosada Pinot Noir, e da uva branca chamada de Vuxstramina, para a elaboração de espumantes e vinhos brancos tranquilos. Porém, buscamos também vinhos mais longivos, onde estamos plantando recentemente a variedade Marcelin, a Rina Arnoa e a variedade Merlon. Hoje, a Casa Valduga possui, em sua propriedade, um experimento instalado com parceria da Embrapa, com diferentes colônias das variedades. Então, a Embrapa está analisando, observando as que mais se adaptam nessa região mais fria. Obrigado por compartilhar sua experiência com a gente, João Valduga. Pois é, Fernanda, vinho com aroma de chocolate e café. Hum, eu acho que desses eu vou gostar. Tenho certeza que sim, Macau. Temos uma grande diversidade de cultivares de videira que permitem a produção de uvas e a elaboração de vinhos diferenciados. E mesmo já sendo uma região reconhecida pela qualidade de seus vinhos, as pesquisas não param. Vamos seguir com a nossa entrevista com o pesquisador Giuliano e a jornalista Viviane. Pesquisador Giuliano, o que você pode nos falar sobre a segunda viticultura, a tropical? A segunda viticultura do Brasil, a tropical, começou em meados dos anos 80, em condição de clima tropical semiárido no Vale de São Francisco, no nordeste do Brasil. As videiras são podadas duas vezes por ano e se faz duas colheitas por ano. Devido ao clima quente o ano todo, com média anual de 26 graus, é possível escalonar as podas e colheitas. Então, as grandes vinícolas e produtores de uva podem podar e colher em todas as semanas do ano, escalonando justamente podas semanais, quinzenais e mensais, e a produção de uvas, vinhos e sucos praticamente o ano todo. Numa condição bastante particular, que ocorre também em alguns países do hemisfério norte, como Índia, Tailândia, Mianmar e Bangladesh. E na Venezuela, com duas podas e duas colheitas por ano, são os vinhos tropicais. É, muito boa essa alternativa de escalonar a produção. Assim, na via de vinicultura tropical, o produtor tem duas colheitas por ano e pode elaborar vinhos o ano todo. E assim não vai faltar vinho pra gente. E esse tipo de produção também acontece em outros países do hemisfério norte, como Índia e Bangladesh? Legal, né, amigo ouvinte? Vamos chamar o professor Francisco Amorim para falar mais sobre esse tema. Há 20 anos, ele participa de pesquisas para a vitivinicultura na região do Vale do São Francisco e, desde 2011, é professor no curso superior de vitivinicultura e enologia do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Ah, agora eu fiquei curiosa. Quais foram as motivações que levaram o professor Francisco a escolher essa profissão, hein? Contem pra gente, professor. Esse segmento foi escolhido por acreditar no potencial vitivinícola da região, que produz vinhos desde a década de 80, mas que ainda carrega grandes desafios, especialmente na sua produção vitícola, diante da particularidade do clima tropical semiárido dessa região que está localizada no nordeste do Brasil. Ainda assim, algumas cultivares, como as tintas Sirrá, Tempranilho, Alicante Boucher, Turiga Nacional e Barbera, e as Branca Chenin Blanc, Verderro, Vionier e algumas Moscatos já mostraram seus grandes potenciais para a elaboração de vinhos de excelente qualidade, com características sensoriais particulares e com tipicidade influenciada pelas condições climáticas a que são submetidas, em razão da época do ano em que são produzidas, já que temos uma produção contínua que ocorre em qualquer época do ano, ou seja, durante o ano inteiro. Com isso, os desafios dos produtores em tentar produzir cada vez mais melhores uvas e melhores vinhos dinamizam essa vitivina e cultura tropical que, apesar de muito jovem, já se destaca no cenário produtivo, com notório reconhecimento da qualidade dos vinhos que já disponibiliza para o mercado. Hum, fiquei com muita vontade de provar esses vinhos do Nordeste. Como o professor Francisco Amorim falou, é tanta uva diferente que dá para elaborar vinho durante todo o ano. E não é? Que maravilha, hein, Fernanda? E agora, para encerrar nossa excursão pela produção de uva no Brasil, vamos conhecer a mais nova vitivinicultura brasileira, a dos vinhos de inverno. Quem explica para a gente é o pesquisador Juliano Pereira. A terceira vitivinicultura do Brasil é mais recente, começou no início dos anos 2000, foi desenvolvida por pesquisadores da Ipamig, começou em Minas Gerais, hoje se espalha por São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Chapada Diamantina na Bahia, da produção de vinhos de inverno que ocorre a dupla poda. Então, a videira é podada em agosto e setembro, uma poda curta, de uma gema, os cachos eventuais que vêm são derrubados em outubro e novembro, a videira entra em dormência, digamos assim, ocorre a segunda poda, janeiro e fevereiro, e as colheitas ocorrem entre junho, julho e agosto, praticamente no mesmo momento que ocorre no Ministério Norte, devido ao manejo do homem, com aplicação de hormônios, etc., que permitem essa dupla poda e colheita no meio do ano, justamente num período bem seco, com amplitude térmica. Muito interessante esse vinho de inverno. Quem diria que é possível produzir na época mais seca do ano no Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste? É, mas com certeza, os produtores e técnicos precisam ter um bom entendimento das técnicas para que tudo dê certo. Então vamos ouvir o viticultor Jairo Vaz. Ele produz uva na Chapada Diamantina, na Bahia, em sua vinícola Vaz, em Morro do Chapéu. O Jairo vai contar pra gente os segredos dessa produção. Fala, produtor! A Chapada, apesar de estar situada no Nordeste brasileiro, apresenta uma característica de um clima bastante diferenciado, tá? Nós estamos aqui a uma altitude acima de mil metros. Isso traz um clima bastante ameno e muito interessante para a produção das uvas viníferas. A nossa vinícola, ela optou por produzir vinhos de inverno, com a dupla poda. Isso depois que nós percebemos com os experimentos que foram feitos com a ajuda da Embrapa Ovo e Vinho, que a qualidade dos vinhos produzidos por essa técnica da dupla poda, produzidos no inverno, ela superava a qualidade dos vinhos produzidos na safra normal de verão. E dentre as variedades de uvas que nós plantamos, as tintas Malbec, Serrat e as brancas Vionier e Chardonnay se destacam e vêm surpreendendo pela excelente qualidade. É claro que temos muito ainda a aprender a ajustar, a melhorar a época de poda, tratos culturais e testar outras variedades. Nós sabemos que ainda temos muito trabalho pela frente, muita coisa a se fazer. Mas uma coisa é certa, os vinhos brasileiros de inverno, especialmente os da Chapada Diamantina, eles vieram para somar, somar e agregar mais valor à nossa viticultura nacional. Obrigada, Jário. Depois de ouvir todas as diferenças entre os três tipos de vitiviniculturas praticadas no Brasil, fiquei pensando em uma coisa, Macau. Será que ainda vão surgir outras vitiviniculturas ou outros polos de produção? Boa pergunta, Fernanda. Para responder essa questão, é melhor a gente chamar de novo o pesquisador Juliano Pereira. Certamente teremos novos polos vitivinícolas que surgirão no Amazonas, por exemplo, por ser uma região muito úmida, a exigência de variedades mais tolerantes a doenças, próprias regiões do Nordeste que surgirão, temos projetos em teste, em implantação, no próprio sul do Brasil, enfim, a videira é muito particular, se adapta a diferentes tipos de clima e solo, com manejo adequado do homem, nessas três, tradicional, tropical e da dupla poda de inverno, teremos certamente novos polos que promoverão um desenvolvimento muito interessante aos produtores, porque a atividade vitivinícola, a produção de vinhos, ela é altamente agregadora de valor, atrai no turismo, isso contribui com o desenvolvimento rural sustentável e um desenvolvimento urbano sustentável. Isso vai ser muito bom, imagina tomar um vinho produzido na Amazônia, Macau? Pois é, isso é resultado da riqueza do nosso país, do empenho dos nossos produtores e da pesquisa agropecuária. Essa fórmula é muito poderosa. Daqui a pouco, vamos ter novos vinhos de novas regiões. E você, amigo ouvinte, espero que tenha gostado da nossa prosa de hoje. Mas, se você ficou com alguma dúvida ou quer mais informações sobre o Brasil e suas diferentes vitiviniculturas, pegue o telefone e ligue pra gente. O DVD da Embrapa ou Vivinha é 5-4 e o telefone é 3-4-5-5-8-0-0. Não conseguiu anotar? A gente repete pra você. DVD 5-4 telefone 3-4-5-5-8-0-0. Se preferir um atendimento pela internet, entre em nosso site. www.embrapa.br Ao pé da página, você vai encontrar o serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. E por hoje é só, ouvinte. Obrigada pela audiência. E até o próximo programa. Você já conhece a vitrine de capacitações online da Embrapa? É um espaço destinado ao compartilhamento de conhecimentos e tecnologias gerados pela Embrapa em forma de cursos online. Muitos dos cursos são gratuitos e qualquer pessoa pode se inscrever. O pessoal da Assistência Técnica e Extensão Rural, produtores, agricultores, estudantes, enfim, a comunidade em geral. Os cursos do e-campo são elaborados por equipes multidisciplinares da Embrapa e de parceiros. dentre eles pesquisadores, designers instrucionais e profissionais de diversas áreas. E podem ter o auxílio de tutores ou podem ser auto-instrucionais. Você mesmo segue as aulas no seu ritmo, o que torna melhor o aprendizado. As aulas são gravadas e organizadas em módulos sequenciais fáceis de acompanhar. Para verificar a oferta de cursos e se inscrever, acesse www.embrapa.br barra e traço campo. Dê uma passadinha lá e se inscreva. Ecampo da Embrapa, uma plataforma onde o conhecimento vai até você. Você ouviu o podcast Frosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro Viviane Zanella. Edição Juliana Miura. Locução Fernanda Diniz e Jorge Macal. Técnica Hamilton Gontijo. Coordenação de produção Marcos Esteves. Conteúdo Embrapa Uva e Vinho. Marcos Esteves. Marcos Esteves. E aí Especialista.